Ainda para os amantes de documentários como eu, na verdade sou o louco do documentário uma dica de uma série documental que acaba de chegar à plataforma da Netflix e que retrata a vida do astro Arnold Schwarzenegger esse austríaco que ganhou praticamente tudo em termos de fisiculturismo depois se tornou um ator de extremo sucesso, um homem de negócio e depois enveredou pela vida pública Essa série documental é dividida em três capítulos o primeiro justamente com o foco da sua infância e o desenvolvimento dele como atleta os campeonatos de fisiculturismo que ele ganhou o segundo episódio retrata a vida dele enquanto ator desde filmes em que realmente ele não tinha o menor talento para interpretação até o grande sucesso que o catapultou para o cinema que foi o Conan e depois o Exterminador do Futuro e tudo que veio depois que foi consequência de um cara muito obstinado O terceiro episódio retrata o ingresso do Arnold Schwarzenegger na vida pública ele que se tornou governador da Califórnia um cara que absolutamente não encontra limite em sua trajetória ele é muito obstinado e esse documentário é, de certa medida, narrado por ele com um grande acervo de imagens, alguns depoimentos interessantes você vai conhecer um pouco sobre a vida pessoal do Arnold que eu particularmente não conhecia e que é extremamente interessante três episódios, mais ou menos uma hora cada um o documentário Arnold está na plataforma da Netflix do it do it, do it now Transcrição e Legendas Pedro Negri